bora rapaziada dá isso aqui pra mim tá ó gente eu sou o líder cê tem que me seguir tá pai eu vou atrás só estando dedado filha da mãe o félix partagê partagê doido partagê aí gente partagê Apertou Apertou mesmo bora aproveita que ninguém tem da cara vai entra entra planta spike wing olha isso pai plantada parê wing será resta um inimigo tem gosto no chão aqui gurizada pega quero eu quero cadê eu cheguei na onde cara magistrado tava bem ali na ponta bem aqui ó ah não vou dar mais não aqui eu vou de meio de novo esse cara véi eu vou me bora rapaziada acelerar eu não vou dar remei acaba com eles mas o outro cara tá vivo ele só foi em outro lugar tá off mas tudo bem pegou aqui ó bora que vai plantar tem dois ali o resto é um inimigo vai plantar pai cara tem mais cura pai que rolando valeu amigão esse é roubado não falei que o cara tá um lá ele já tá com mais uma morte não tá com mais uma morte não bom bom trabalho galera valeu pelo corre certo você tem que fazer de sua vida não cara vai ficar atirando na parede aí tu é maluco cura e cara amado fala vencer OK que é um cara mesmo o barbando gargulha e oi 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 os caras pegou nessa maldade agora beleza rapaziada de bom agora eu vou cê escurtam bem mesmo esse lugar mas até agora eu vou jogar esse cara aí é bom vacilão Aperta a G aí, mano. Tá ali. Granada! Tá na onde? Tá na... Ah, vai lá. Hora de saltar. Pompinho já foi. Ah, tem um cara aí também. O cara doa também. O resto é um inimigo. Os caras tá puto com o Yor. Arma aqui. Gay! Eu tiro o H aí depois. Vem carregando. Tá nada! Ai, caramba. Entra bomba cruzada. Mostre! O wing não tá plantando. Costa, costa, costa. Tem um bem aqui, ó. Tem um bem aqui, ó. Caralho. Ele tava contigo desde o começo da partida. Ai, cara. Isso aí foi muito comédia. Que isso, cara. Ó, acho que eles pegaram a nossa maldade na A, hein. E derrubaram o nosso OP. Cuidado aí, hein. Vai ter um robozinho de OP na B aí, hein. Vamos lá, cara. Vamos lá, cara. Tem um cara de OP nessa B lá, hein, mano. É isso que eu ia falar. Ele pegou o OP do... De Dudu aí. Se lascou. Eu vou entrar ultado nele e vou roubar de bola. Vai no shift aqui. Eles não imaginam que a gente vai aqui. Deixa os caras fazer barulho lá. Vai rolar a festa. Eles vão zemer. Bora lá, time! Tem um inimigo no ar. Maluca no ar. Maluca no ar. Tem muito aí? Mais! Mais! Planta spike, win! Inimigo no ar. Casta um inimigo. Spike rolando! Valeu, amigão! 40 nela. Ah, não consegui. Tá viado. Dei 40 nela. Olha pro outro lugar, periquito. Boa! Não ia rolar uma amizade, não, hein? É melhor esse... Quem que é esse load aí? Load apostrapa. Carregando. Ninguém. Compaio todo o nome da load. Carregando. Gerard tá pelo meio? No meinho, gostoso. Cê é louco. Tá contigo, maninha! Atravessando. Pô, Fenix. Como que eu passo agora, cara? Como que eu passo agora, cara? Resta um inimigo. Tá. Mano, mano. Mano. O wingman vai plantar, Spike. Spike plantada. Sander, Sander. Fala do defensor. Fala do defensor. Ah, gente. É bom pra caralho. Eu já tava com essa arma já, pô. Passou. Carax. Tá doidinho pra estrear essa OP aí, né, mano? Ai, que susto. Tô na fosta. O wingman tá plantando. Vai, cara. Carregando. Foi abatido. Não 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 foi abatido. Bombinho na fonte. Chegou, raios. Explode eles. Tão... Tão banga. Sossega aí. Ah, o cara me varou, véi. Que isso, cara? Como assim? Costa, 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 costa. Ninguém é vivo. Falei pra você que lá tá embaçado. Pode ficar tranquilo que agora eu vou de OP, tá, meu parceiro? Vou te ensinar como que... como que eu uso OP aqui. Voltar, matar um. Voltar pra outra. Segura aqui atrás, ó. Pra entrar na AIP. O robô tá jogando um trem bem aí. Identificando assim. Volta, Periquito. Volta. Você é surdo. Por quê? Não entendi. Você é boa, Periquito. Você não viu? Não vê. Eu sou leigo. É foda. Recarregando. Inimigos salvados e defensores. Mano, tem uns... Tem todos os quatro aqui no ar. Vai daqui. Tá contigo, mano. Porra, mensagem. Me segou, filho da puta. Bem na hora. Tô com a Spike. Caralho. Que nadeira do caralho. Tem carga. Plantei a Spike. Pra direita. Aí, na esquerda. Aí, vem, vem. Boa. Se você ver um cara jogando uma faca todo round, você cai nela todo round. Por que você faz isso no round seguinte? Ah, porque eu sou burro, né? Calma aí. Que que o cara falou? Não vai ter mais próxima partida? Gastar tudo nesse round, né? Ah, agora eu quero ir B, cara. Agora eu quero ir B. Vem de saiba aí, Dudu. Compre uma guardia. Vem de saiba aí, pega esse aqui. Compre uma guardia. Compre uma guardia. Com uma led mesmo. Vai. Daí, a cara pegou a sua skin. Granada. De novo, cara. Ah, vai tomando pros cara caindo no negócio de novo. Só tem burro, velho. vai lá diz aí vai que rolando valeu amigão e meio tem tem o que é isso cara que partida de qualidade tá falando tudo ok tá subindo o céu cara foi faca com faca a última rodada antes da troca pode gastar um vixi não tem banco no inferno é cê é doido vamo peri vamo vir lá mesmo lá mesmo o cavalo aí é o cavalo não é o cachorro vim me dá aqui essa peça tá de apelar também tá bem aí a filha da mãe demoraram para começar a usar o p ali tá olha isso na b pai tá na b restam 30 segundos acho que ele só ganha se trocar tiros não para plantar já não compensa restam 10 segundos não vou conseguir pelo menos fez a não é já pronto agora nós tá ferrado não nem tanto né tá o que é isso cara você tá doido cagou cagando ó bora resenso tira fundo e tal vamo ver o velocidade finalzinho puxa aqui spik plantado Ah! Bando, 60 nela, cara. Calma! É, doido, esse spray é top. Último jogador vivo. Faz a leve, fênix. Arrasta pra cima! Tá contigo, mocha! Uh! Ahahahahahah! Jovem tá machucando quantas horas? Ai, caramba. Agora eu tô sem grana, fio! Cê tá no geral, todo mundo com economia quebrada. Rapaz, tem uma praia aqui, cê já viram? Ó. Ah, vai cair! Uma galera no fundo. Ah! 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 V Silve vão até e o cima 쿠kot são lá que tá no outro. Fá implantado. Gaste um inimigo. O que é isso, cara? Certo, tá ok? Há! Outro jogador vivo! Tá vendo o dentro. Ele está conseguindo... Atravessando. Ué, te desaiba lá rapá! Eu sou, uma hora a gente humilhar, depois uma hora a gente humilha. você tá louca essa skin bonita demais não se abraça e massa né tem que tirar de aninho caralho você tá sem grana né cara você tá ali você fala tá liso aí rapaziada mas não é isso aqui ninguém aqui é aqui na ninguém meio mas tem medo de uma vez voltando plantando spike plantar vai tomar no cu caraca virou em rapaz do outro lado os caras devem estar dando a vida lá por essa partida acharam mesmo que ia dar certo já que ninguém aqui me dá um apereço você é louco logo uma apê cara você achou que eu tô liso você fala uma coisa consciente obrigado nada foi me emocionar quase é que vai que no chão hoje o desgraçado é ele é fominho de que ele vai para cima para pegar aqui o é louco esse cara é louco eu quero acabar com isso que é ruim Eu tô com uma OP. Vai ser B. Só um cachorro, mas pode ser fake. Fui! A Thresh tá pronta! Tá nada! Bora, fente. Tá com medo de que, rapaz? Inimigo no P. Bike no chão, B. Boa noite, time! Todo mundo... Eles vão temer! Subiu, eles viraram, eles viraram. Eles pegaram a C4? Não, tá aqui, a C4. Não, tá aqui. Ah, vai tomar no curso, B. Caracas! Fica parado, meu moleque. Ó, tem uma OP bem aqui, Dudu, ó. Porra, perdeu uma OP. Agora vem a renovação, os caras. Sobe, meu velho. Ih, sua vida, mano. Um tiro, tu morre. Tempo, tempo. Vai, 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 vai. Último jogador. Não! Não, não, não. Tentou pegar de faquinha, né? Não, tentou pegar de leque. Comprar algo legal. Pô, esses caras ficam me zoando. Até as crianças me zoam. Meu Deus, meu Deus do céu. O que será? Meu Deus, ele, tu não pensou, né, cara? Eu confio, não é isso, hein? Você viu? Lá vai, gente. Não, não, não. Tempo. Eu acerto. Eu vou acerto. Eu acerto. Eu acerto. Eu acerto. Eu acerto. Eu acerto. Eu acerto. O cara jogou o trem de cê, viado. O cara jogou o trem de cê, viado. O cara jogou o trem de cê.